Começamos na liberdade do cachorro pra caralho E aí acontecia um bagulho que eu queria compartilhar com vocês aqui Acordei na madruga, resolvi dar aquela... Aí tô lá de ladão, porra, arrebentando E aí eu tava... o cachorro dormia com a gente, né? E aí eu tava... tava de lado? Eu tava aberto demais Cachorro é um bicho curioso, né? Eu não tenho certeza, mas acho que ele deu uma cheirada no meu bueiro E aí quando ele... sabe por que eu acho que ele cheirou? Porque eu senti o nariz gelado nas costas E depois ele saiu e espiou mais tempo E aí eu coloquei minha ex, eu falei assim Amor, eu acho que o Pingo deu uma cheirada no bueiro, hein? E a Mauro ia pra trás e fala É, ele cheira mesmo Sentei os dois na cama e falei Que putaria do caralho que eu tô saindo nessa casa Que eu tô saindo e tava putaria desgovernada Só que na moral, depois eu até não fiquei pensando Que o Pitcher nem cheirou, tá ligado? Porque ele sempre foi meu brother Eu acho na verdade que ele começou a ver Que a gente tava fazendo um sexo lá Ele tipo foi levantar e na hora de sair Eu vi que eu tava muito aberto E chegou tipo... Eu acho que ele tá ligado Eu acho que ele tá ligado E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri